Olá alunos do primeiro ano, pegue a sua postila lá na página 26, a postila de matemática, tá bom? Vamos continuar nossos estudos, adição e subtração. No colégio em que Felipe estuda, há uma campanha para reciclagem de latas de alumínio. A turma de Felipe está empenhada em arrecadar uma grande quantidade de latas. Observe no quadro quantas latas a turma arrecadou em cada dia de uma semana. Então vai aparecer aí uma legenda com os dias da semana e a quantidade de latinhas. Por exemplo, segunda-feira 30 latinhas, terça-feira 47 latinhas, quarta-feira 79 latinhas, quinta-feira 74 latinhas e sexta-feira 80 latinhas. Vamos responder a questão 3. Na alternativa A, da questão 3, em qual dia da semana foram arrecadadas 79 latinhas? Então você vai responder observando a legenda, que é na quarta-feira. Na alternativa B, em qual dia da semana eles arrecadaram a menor quantidade de latinhas? Então observe lá, qual foi o menor número? O menor número da legenda foi 30. Então onde está o 30? Na segunda-feira. Muito bem. Vamos para a página 27. Na alternativa C, no total, quantas latinhas foram arrecadadas na segunda e na terça-feira? Então você vai fazer uma adição de segunda e terça-feira, tá bom? Que é 30 mais 47, que vai dar um total de 77 latinhas, tá bom? Então a alternativa D, a quantidade arrecadada na quarta-feira é maior que o total arrecadado nos dois dias anteriores? Será? Então vamos observar o total. Se na quarta-feira foram 79 latinhas, no total arrecadado nos dois dias anteriores. Então, segunda e terça-feira foram um total de 77. Então você vai ver 79 e o número 77. Então a resposta será sim. Por quê? Pois 79 é maior que 77. Na alternativa E, os alunos arrecadaram mais latinhas na quarta-feira do que na quinta. Quanto a mais? Então você vai fazer uma subtração para descobrir a diferença, tá bom? Você vai fazer 79 menos 74, que vai dar um total de 5 latinhas, certo? Lá na página 28, chegou o momento do desafio, raciocínio e ação. Marcio queria saber a idade de sua avó. Ela resolveu dizer sua idade fornecendo-lhe pistas? Então observe nas pistas que ela deu. Eu tenho mais de 60 anos? Eu tenho menos de 70 anos? Minha idade de ponta cabeça não muda. É, se for escrita com números. Então, seguindo as pistas dadas pela avó de março, Qual o número que indica a sua idade? Então, observe as pistas para você chegar ao resultado. Olha só que legal. Aqui, as pistas. O número maior que 60, menor que 70, idade de ponta cabeça, você vai descobrir o número 69. Isso mesmo. Se você conseguiu descobrir, então, parabéns! Você acertou. Vamos para a questão na página 29, tá? Na questão 4. Calcule essas adições e registre os resultados, tá bom? Então, todas as vezes que falamos em adições, Lembra que estamos falando em somar, juntar. Então, você tem aí 4 somas. Você vai somar e descobrir que há várias possibilidades de chegar ao mesmo resultado. Então, você vai fazer 60 mais 8, que dá 68. 63 mais 5, o total é 68. 62 mais 6, 68. E 67 mais 1, 68. Então, na alternativa A, o que há em comum entre essas somas? Então, a soma é 168. Você vai para a alternativa da B, tá bom? E você vai criar também uma soma, que dê o total 68, tá bom? Tem várias sugestões e dicas. Por exemplo, 54 mais 14, 21 mais 47, 34 mais 64. Há várias possibilidades de chegar ao mesmo resultado. Que tal você criar a sua soma? Bons estudos! Bons estudos! Música Legenda Adriana Zanotto